Ah, caralho, mais uma, mais uma que vai explodir É a nova geração, da putaria, sem sete metro Vai todas novinha, vai! Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal Vou só rar, vou só rar, nas novinha do tcherecão Vou só rar, vou só rar, nas novinha do tcherecão De beck na boca e copão na mão, vai! De beck na boca e copão na mão Aê, com nós é só Mandela, só Mandelão, entendeu? Disfaça, olha, vê se tem alguém passando, hein? Disfaça, olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Disfaça, olha, vê se tem alguém passando, hein? Disfaça, olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, continua mamando É nova geração, da putaria Sem sete metros Vai todas novinha Vai! Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sal Passso, passo, passo o saco Passo o saco e sal Vou só rar, vou só rar, nas novinha do tcherecão Vou só rar, vou só rar, nas novinha do tcherecão De beck na boca e copão na mão, vai! De beck na boca e copão na mão Aê, com nós é só Mandela Só mandelão, entendeu? Disfaça, olha ver se tem alguém passando Disfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua mamando Se for alarme falso, continua mamando Disfaça, olha ver se tem alguém passando Disfaça, olha ver se tem alguém passando Se for alarme falsa, continua mal Cara, funk, pra mim você é o mais pica danado